Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo de atividades que vocês possam fazer e os alunos de vocês responderem no próprio computador ou no próprio celular. Então hoje vamos às palavras cruzadas. As palavras cruzadas, além de vocês poderem fazer no computador e no celular para os alunos responderem, vocês podem guardar e fazer até uma atividade impressa, vocês podem imprimir também as palavras cruzadas. Até porque a gente sabe que não é tão fácil fazer as palavrinhas, contar e fazer uma estrutura harmônica dentro das palavras cruzadas. Então é bem interessante este programa, porque ele coloca de várias formas a palavrinha cruzada, vocês vão ver. Então é www.crosswordlapse. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui o crosswordlapse. Deixa eu aumentar aqui a letra para vocês verem. Aqui é o endereço, crosswordlapse.com. Então vamos aqui, vou fazer sobre, vamos ver o que você sabe. sobre a seleção do lixo. Eu vou aproveitar, né gente, o mesmo assunto, porque eu utilizei os mesmos exercícios, né? Então, o que nós colocamos aqui? O título e aqui nós vamos colocar as palavras que ele mesmo vai organizar na forma de cruzadas. Então, eu já tenho aqui, eu já fiz com antecedência para ir mais rápido. Então vou explicar para vocês, deixa eu só ter que arrastar aqui, porque está aqui a minha barra de molagem. Bom, aqui a primeira é reciclar. Então, eu já fiz até com a própria frase, e eu vou copiar para lá, mas aí eu explico qual é a lógica. Para que o vídeo se torne mais rápido, né? Então, eu colei. Mas olha o que que nós fazemos. Nós colocamos a palavra, damos um espaço apenas, então eu coloquei reciclar, dei um espaço, e a primeira letra tem que ser maiúscula, é a capacidade, e assim por diante. Então, vocês não colocam ponto, colocam a palavra que vai na cruzada e dão um espaço, e a primeira letra maiúscula que ele vai entender que este espaço é o que vai separar a palavra do que é o significado dela, do que vai ficar nas perguntas. Então, coloquei, por exemplo aqui, coleta seletiva. Quando são duas palavras, nós colocamos junto, não separamos por espaço, senão o programa vai achar que o espaço é para criar um novo quadrinho, mesmo que fique em vermelho por estar errado, né? Na verdade, é assim que vai aparecer na cruzadinha, né? Sem espaço. Lixo orgânico, a mesma coisa. Aqui consumo consciente, a mesma coisa. Então, colocamos ali tudo que nós gostaríamos que fizesse parte das cruzadas. E aqui? Aqui vamos baixando, e aí nós vamos ver, ó, aqui ela coloca automaticamente, né, as perguntas, e aqui embaixo, ó, eu posso ver qual é o layout que é melhor. Ó, então eu escolho, e aqui ela já está com as respostas colocadinhas, né? Eu escolho o melhor layout. Vamos escolher este aqui. Aí, simplesmente, eu vou aqui em save and finish, quer dizer, finalizar, né? Salvar e finalizar. Aqui apareceu finalizado, vou traduzir para o português para vocês verem. Então, tudo feito, né? E agora, o que que eu vou fazer? Se eu quiser modificar alguma coisa, eu vou em editar. Se eu quiser compartilhar, vai me gerar um link. E se eu quiser imprimir, vou clicar na impressão, né, desta página, versão ou versão Word PDF, tá? O que que eu quero, então? Eu quero compartilhar. Quero compartilhar. Eu vou usar esta, este aqui, este do meio, que é para o aluno poder responder, né? Então, vou botar cópia. Agora aqui, ó, eu vou criar uma outra aba para mostrar para vocês. Criei uma aba, vou mostrar, compartilhei o link, né? E vou dar um enter. Então, o que que aconteceu aqui? Apareceu a cruzada. Vamos reaproveitar objetos para uma outra finalidade. O número 1 lá. Vamos escrever. Reutilizar, né? Ó, apareceu lá. Agora, damos enter. Ele já vai para outra. Classificação do lixo O lixo formado por cascas, então, cascas de frutas, legumes, verduras e folhas. O que que é isso? Lixo orgânico, ó. Lixo orgânico. Certo? Por que que tá em vermelho? Aqui tá em verde, aqui tá em vermelho. Por quê? Porque eu esqueci do acento. Então, vou lá para o acento, ó. Escrevi o acento, ó. Passou para o verde. Então, se alguma palavra estiver errada, ele não vai considerar, vai ficar a palavra de uma outra cor. E assim sucessivamente. Então, vou respondendo, o aluno vai respondendo dentro da sua própria, dentro do seu computador, dentro, né? Utilizando o recurso do seu computador, do seu celular, sem precisar imprimir a atividade. O que é algo que é legal, porque poupa tempo, né? Poupa tempo para o aluno estar respondendo. Poupa tempo dos pais que precisam ficar com o aluno, às vezes, né? Imprimindo uma página, às vezes, até fazendo ele copiar alguma coisa, né? Então, é algo que facilita e é algo que, normalmente, as crianças do ensino fundamental, elas gostam muito de cruzadinhas, né? Tanto é que, às vezes, eles compram aqueles livrinhos de cruzadinhas. Então, é algo que a gente pode aproveitar para fazer algo bastante divertido nas nossas aulas também. Eu espero que tenha ajudado vocês, né? E é algo que também nos ajuda porque ele dá a cruzadinha pronta, né? Pronta para nós, com os quadrinhos, né? E é algo, então, que facilita também, né? Que nos mostra oportunidades, facilita na hora do planejamento, faz com que a gente crie algo, assim, bem personalizado, de certa forma, para aquelas dificuldades que a gente precisa trabalhar, né? Aqueles conteúdos que precisam ser reforçados de alguma forma, né? Ou que criem ganchos para que o aluno pesquise, né? Por não saber aquilo ali, vamos pesquisar. Então, dá para fazer uma série de atividades com a cruzadinha, porque a cruzadinha sempre é bom, é um mistério, né? Saber qual será a palavra, né? Ah, tem tantas letras, é isso, é aquilo. Então, é algo que é legal de fazer. Eu espero que tenha ajudado vocês, né? E espero que vocês utilizem mais esta ferramenta, né? Vamos nos vendo nos próximos vídeos. Um grande abraço. Até mais, até breve.